Eita porra Eita, eu pensei que eu tava chegando em White Run, mas não Caraca, moleque Porra, eu tô chegando na parede, agora que eu tô pensando que é um NPC, mas é uma parede Nossa, moleque, que flechada, hein Ih, acho que me viu, hein, mano Oi, já me viu e já tá mandando flechadas E aí, mais grama Caraca, isso aqui me machucou, hein Hum, você vai jogar flechinha? Então joga flechinha Ai, filha da Olha o Khal Drogo vindo pra cima de mim Tomou 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 Filha, aqui é o Forte dos Bandidos Por isso que eu entrei aqui matando geral, viu, só pra vocês saberem Vai que vocês tão pensando que eu fiquei um cara mal e cruel Não, não é isso Oficialmente, esse aqui é o Forte dos Bandidos Ah, eles ficam colocando... Por que eu fui atirando boneco aquela hora? Porque era um fake, né Caralho, eu fui muito bom Ô, eu quero pegar esse Forte pra mim, eu posso? Ele vira meu agora? Não, porra Eu não quero cozinhar não, não é o momento, né, gente Apesar que eu tenho coisa... Pensando que ele vai fazer Vivo, ó, vivoso 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 Fiquei na desgrama! Caralho, velho! Caralho, preciso de uma trap! Filha da puta! Um maluco ia se aposentar e ter uma ilha. É o Bronn. Nossa! Essa aposentadoria vai demorar um pouco mais pra chegar, hein, meu parceirinho. Eu, meu consagradinho. Credo, mano. Os caras guardam os prisioneiros queimados aqui, olha. É uma galera a mau caráter mesmo. Vamos matar esses bandidinhos. Bandidos. Outro gato! O amigo dela acabou de morrer com uma flechada na boca. Ela grita, tem alguém aqui. Eita, tomou uma flechada no pescoço também. A conta do argoniano. Tá vindo, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Se liga, se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. Ah, travou na cadeira. Burríssima. Destravou. Calma aí. Vem, então. Vem, então. Queima de esgrama. Eita, porra. Essa mina é forte, hein. Eu não posso acessar. Que cara da puta. Que da hora, a mina tem uns itens... Olha aí, é Light Armor. Acho que essa aqui eu vou pegar, hein. Que da hora essa aí. Cara, essa mulher tinha nome. Ela chama Agnes. Talvez eu não devesse ter tacado fogo nela desse jeito. Mas eu apavorei, velho. Desculpa, dona Agnes. Eu não sei por que que você chama Agnes. Você oficialmente, talvez, não deve ter te matado assim. Mas porra, ela me assustou, velho. Aí é foda. Olha aí. Esse maluco aqui tava com dois machados, velho. Esse maluco era da hora. Eu matei ele muito rápido e não deu nem graça. Mas era da hora. Beleza. Nem sei pra que que eu vim aqui. Matei essa galera. Mas eu sou assim, velho. Eu sou um gato cruel. Que isso? Quem é você? Por que que tem prisioneiros? Eita, eu roubei. Quem é você? Talmor Justiça. E você está atrapalhando meus negócios. O que que é Talmor? Olha. Olha os rulers de Talmor. Eita, ela tá bravíssima, velho. Caralho, mano. Mas olha as armaduras dessa galera, velho. É muito louco. Eu quero me tornar um desses. Mano, eu quero ser dessa galera, velho. Ela falou que era de Almor, não é? Eu acho que eu vi Almor. É esse lugar aqui. Mortal. Foi isso que ela falou? Ou Almor? Eu não sei, velho. Mas eu curti. Achei maneiro. Eu quero... Downstar. Solitude. Talmor são os mais desgraçados de Skyrim. Todos odeiam eles. Pô, mas os caras são maneiros. Caralho, o Talmor bom é Talmor morto. Por que que vocês estão fazendo isso, gente? Os Talmor são legais. Ah, eu posso matar, eu posso... Ah, não. Então, peraí. Vocês já estão falando aí que eu não posso virar um deles, mas eu posso roubar a roupa deles se eu matar eles. Bom, eu espero que vocês não tenham dúvidas do que eu vou tentar fazer agora, né? Será que eu vou achar eles ainda? Puta, pior que eles estavam... Bom, devem seguir a trilha, né? Vamos seguir a trilha atrás dos Talmor. E eu vou matar eles e adivinha? Eles vão Talmor. Eu não entendo a piada porque ela apareceu aqui. Eu fiz a piada sem explicar o que que é um Talmor. Gente, eu não queria ser pessimista, mas eu acho que fudeu. Vocês precisam ter me avisado que eles são fortes. Caralho. Ai. 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 Caralho, vocês tinham tempo falado que eles são fortes e que eu ia ter uma recompensa na minha cabeça agora. Ela tá jogando raia em mim. Calma. Vocês demoraram muito pra me avisar isso. Filha da puta, ela puxou uma facosa, velho Ah, agora vai ser então Facosa e flechada Mercy, meu pau Vambora Caralho, cadê aqueles que eu matei ali? Porque eles tinham umas armaduras pauleiras parqueiro também Não tinham? Mano, gente Nossa, moleque Meu Deus Mano, eu já nem sei que roupa que eu vou pegar, velho Caralho, velho Meu Deus, velho O que isso aqui me dá? Então, mas aí eu coloco a roupa do Stalmor Ah, eu tenho o wait, puto, o wait é mó bom Agora que eu lembrei pra que eu uso o wait Olha o cara que eu ajudei, ele tá meio perdido Que isso, olha a minha estaça, mano Caralho, a gente virou um gatinho muito foda, velho Tá maluco? Ah, é o outro, foi na porta do Forte, né, bem lembrado Boa, vamos roubar isso aqui O ouro, o vinho e as flechas Ok Olha, mano, eu tô muito do mal já, velho Que da hora Ó Tá eu jogando fogo, ó Puta vida, sério Ih, caralho, eu acho que alguém já tá... Ah, não, não, não Não, 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 tá bom Me leva pra cadeia A maioria das cadeias te permitem dormir na sua cela Você pode tentar escapar O seu equipamento pode ser encontrado em um baú em algum lugar da cadeia Gente, mas me colocaram com um cadáver, é sério? Vocês tão meio bruto, né? Um lock Ah, vocês me deixaram minhas lockpicks? Deixa eu ver que itens que eu fiquei no inventário Ah, eu tenho uma lockpick Puta vida Então, eu posso ir por baixo Só que meus itens Meus itens tão aqui, né? Eu quero os meus direitos Meus direitos É só dormir que você sai Posso só dormir, então? Mas eu saio com meus itens? Ah, porra, foi tranquilo Não, foi tranquilo Foi tranquilo Saímos, porra O que é passar um aninho na cadeia? Ah, é isso que eu guardo Oh, não me chama de bandido, não Ah, foi tranquilo Não precisava tentar fugir, não Eu nem ia arriscar É mais fácil eu passar a minha pena, né? Qualquer dia a gente vai Tentar fazer o bagulho Cadê? Ah, tem que entregar a pedra, né? Meu amigo, tu não tá ligado Eu fui preso assim Deu uma merda E sobre a minha recompensa Nossa, que grossa Beleza, deixa eu ver o que eu tenho de missão agora Pare com o Yao O Yao Oi, aí O que foi, amiga? Vai lá E aí, Yao? Ele me ajuda Ele quer que eu vá lá lutar contra o dragão Deixa comigo Accept this gift from my personal armory I should come along Que gift ele me deu? Banda de Iron Shield to resist frost Você me deu um escudo, meu parceiro? Você não tá vendo que eu uso um arqueiro ou... Mano, sério Vambora Vai, vamos, filha Vamos Acelera o bagulho Precisa ser bem bonitinho também Opa, e aí, e aí E aí, rapazes? Não, você não, porra Você é crime, tá maluca? Porra Aí tinha que ter um gato Um miado indignado Ah, tá acabando a energia do meu arco Olha aqui, merda Eu não sabia que tinha isso Deve ser aquilo ali na barrinha, né? Cadê o dragão? Bem, bem Bem, aí Um highlight Dezembro Inundante Um Isis A Minha Outro Minha 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 Vambora, pegada aqui de cima. Cadê ele? Ah, moleque. Minha flecha machuca muito ele, velho. Não, não tem que ser. Filha da puta. Filha da puta. Você vai morrer. Nossa, moleque. Deixa eu ir lá pegar as coisas dele, os pedaços dele. Ele falou, ele falou, não. Ah, garoto, matei. Vamos pegar, tem que pegar tudo, porque isso aqui é tudo dele e depois a gente usa. Eita, ele comeu alguém, hein? Ele comeu algum guarda de Wifera. Ah, eu tô pesado. Olha que merda. Puta, fodeu. Ele vai explodir. Vai explodir essa porra. Socorro. Ah, é verdade, tem que chupar o dragão. Imagina eu ficar trocando fechado com o Tomás, o trem. Boa, mano. Agora eu aprendi o Fus. Rapazes, vocês não estão ligados? Aconteceu uma coisa louca aqui. O dragão morreu e eu comecei a chupar tudo dele. Tá, agora eu posso ir lá e quebrar o arco lá na mesa de encantamento, que aí eu vou aprender a magia do arco, é isso? E aí eu consigo, tipo, passar essa magia pra outras armaduras e coisas do tipo, pelo que vocês me disseram, né? Assim eu aprendo os encantamentos. Legal isso. Gosto. Ah, mano. Turns out... Eu sou o Dragonborn. Eu matei o dragão. Eu mereço uma recompensa. Não, que lugar de honra. Eu sou um Dragonborn. Quando o dragão morreu, eu absorvei o problema dele. Ele tá falando que a galera tá me sumonando, o que que eles querem comigo. Eu preciso falar com os Barbacinza. Ah, agora a Lídia é nossa. Cadê a Lídia? Bom, beleza. Aí eu preciso falar com os Greybirds, mas o melhor de tudo é que eu ganhei a Lídia. Beleza, então, o que que a gente precisa fazer agora? Deixa eu apertar aqui no meu... Journal. Eu preciso falar com os Greybirds, e aí esse rolê aqui, eu tô ligado que é longe pra cacete. Então a gente vai começar a nossa viagem agora. Eles estão... É, não é tão longe não. Eu posso seguir o rio até chegar no Forte Amon, e depois eu desço pra Ivarstead, que é pra falar com os mano que vão me ensinar a gritar, né? Porra, mano. Na moral, o nosso Chico Mia tá irado, hein, velho. Não tá, mano? Porra, tô felizão. Fila da... Lídia! Nossa, mas foi uma só no lombo, filho. Nossa, então vamos curtir. Casa com a Lídia. Deixa eu ver o que a Lídia pode me responder. Ô, Lídia, vem cá. Vamos saber um pouquinho mais de você, que o pessoal tá interessado aí. Ahn... Não, não tem nada. Não, não tem nada aqui. Então ainda não liberou pra eu falar com ela. E aí, moço? Tá, vai embora, vai embora. Já peguei seu item. Já nem sei que porra de item esse que ele me deu, velho. O cara me tacou... Ele me deu uma espada e falou assim, meu irmão, guarda essa espada. Uma espada mó boa. Eu vou vender essa porra, trouxa. Que isso? Ahn... Ele perguntou se eu vi o cara. Eu posso falar, não, eu não vi nada. Eu posso falar, sim, ele foi naquele caminho. Eu posso falar, eu presumo que essa grande espada pertence a você. Eu vou falar, sim, ele foi naquele caminho. Isso, vai lá. Ih! Você não vai matar o cara, não. Não, não vai matar o maluco. É, eu te ajudei. Mas agora esse negócio é meu. Ô, louco. E você que não me vem encher o saco por essa espada, hein? Ahn... Antes de lascar, rapaz. Assim, a gente tem que jogar, entendeu? Dos dois lados aqui. Sacou? Na frente, você faz isso. Nas costas. Torre de Valheim. Ih, tô de boa, hein, moça. O que foi? Tá vindo falar comigo. Essa aqui é uma rua grande, viu? Você vai ter que dar o... Você vai ter que dar o... Você vai ter que dar o dinheiro, se você quiser. Aqui, ó. Eu vou falar para ela. Ela me comprou 200 ouros para passar. Ela falou que é um pedágio. Eu vou falar. O que é que dá você me deixar passar e aí eu não te mato? Não. 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 Ah, quer saber? Parece justo. Ah, só vai logo antes que as pessoas notem os outros. Ah, irmão. Tá maluco? Ah, que bonitinho, né? Errei. Ah, que lobinho bonitinho. Errei. Que lobinho bonitinho. Errei. Ah, pior que era bonitinho mesmo, a raposinha. Tem que ter o amuleto de Mara. Ela aumenta a aptidão de restauração para quem usar. E também é um símbolo de que a pessoa está procurando por uma esposa. Em Skyrim, Mara tem o templo de Mara dedicada a ela em Riften. Casamento são feitos em São Mome neste tempo. Eu vou lá, pego o amuleto e aí eu posso procurar uma esposa. Gostei. Faz sentido. É tipo as baladas de hoje... Nossa, de hoje em dia. De hoje em dia não, né? Mas era o... Nossa, não era de hoje em dia mesmo. É da época que eu ia ainda para umas baladinhas. As poucas que eu fui. Mas aí colava uma etiqueta assim, né? Era verde, amarelo e vermelho, né? Aí tipo, se você está verde é porque você está ali como? Caçando, entendeu? Está para o abate. Se você botava amarelo, era tipo assim. Se você for legal, rola. E aí vermelho era tipo, não, sou comprometida. Vim para dançar e não beijar na boquinha. Era assim. Aí tinha um nome também. Era algum meme. Não era eu vou, né? Era... Já é? Não é? Já foi? Oi, amigo. Tudo bom? Você está meio bravo, né? Ô! Opa! É um mago de gelo noviço. Eu acho que eu não estou na pegada de enfrentar essa galera ainda, hein? Bom, tudo bem. Aqui era parte do progresso só. Posso tirar essa porra daqui. Ai, descobri um esconderijo. Ok. Vamos dar um save. Faz um tempinho que eu não salvo, né? A caverna da faca perdida. Não tem alguma coisa. Toma líder. Vamos ver. E aí ficar乐a. E aí? Só vamo. Achei uma chave de uma gaiola e um acampamento. Poções. Caralho, a caverna é cabulosa, hein, velho? Caralho, a caverna é cabulosa, hein, velho? Estamos nervosos. Caralho, me disse que não era nem pra eu estar aqui, velho. Caralho, que caverna da hora, irmão. Caralho, vamo embora. Olha aí, rapaz, aprendi two handed. Foda-se, mas ok. Pegar uma flecha, vai que ela é melhor que a minha. E vou continuar avançando. Tchau. Tchau. Tchau.